Olá, eu sou a Babi Campanales do blog Viva Tuscana, guia de turismo aqui em Florença e hoje estou aqui para contar 10 motivos para você visitar essa maravilhosa cidade que é Florença. Vamos lá? Florença é conhecida por ser a cidade berço do Renascimento, mas exatamente o que isso significa? Significa que os primeiros artistas, pintores, escultores e arquitetos nasceram ou viveram nessa cidade no início de 1400, como é o caso, por exemplo, do Filippo Brunelleschi, Donatello, Mazaccio, Leão Battista Berti, só para citar alguns nomes. Este, por exemplo, foi o primeiro palácio renascentista construído na história. É o Palazzo dei Médici, construído em 1444 pelo Michelotto. Florença é conhecida por ser a cidade-museu a céu aberto, mas você sabe por que ela tem esse apelido? Provavelmente o motivo deste apelido é justamente essa praça aqui. Piazza della Signoria, onde existem mais de 20 esculturas e a maioria delas é original. Bom, entre todas essas 20 esculturas, sem dúvida alguma, a mais importante delas é o Davi do Michelangelo, lembrando que é uma cópia, mas ela está no lugar original do Davi. Senão nós temos o Perseus com a cabeça de Medusa, do Benvenuto Cellini, e o rapto das Sabinas, do Giambolonia. Também não poderia deixar de falar, claro, da fonte do Netuno, do Amanati e de Ambolonia. Uma obra de meados de 1500 que foi recentemente restaurada. Não somente os elementos escultórios, mas também o sistema hídrico. Fazia mais de 30 anos que essa fonte não funcionava. A Galeria degli Uffizi é o museu mais visitado da Itália. No ano passado eles superaram 2.230.000 visitas. Não poderia ser diferente, afinal, aqui dentro a gente pode ver os principais mestres do Renascimento, como, por exemplo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Botticelli. Sem dizer, claro, de outros mestres de outros períodos, como, por exemplo, Caravaggio e Giotto. Quer mais motivos para visitar Uffizi? Pois bem, aqui se encontra o maior núcleo de obras do Botticelli. Pois é, são mais de 20 obras desse artista, divididas em duas salas exclusivas para ele. Além do mais, também se encontra a única obra de pintura do Michelangelo. Ou melhor dizendo, o único quadro de Michelangelo. Porque o Michelangelo tem duas obras de pintura. Uma se encontra no Vaticano, na Capela Sistina, que é um afresco, ou seja, ligado à arquitetura. Enquanto que o único quadro, sob o suporte móvel, se encontra aqui no Vinci, o Tom do Doni. Michelangelo Buonarroti nasceu em Caprese, província de Arezzo, aqui na Foscana. Durante a sua vida viveu entre Florença e Roma. E aqui em Florença nós encontramos o maior núcleo de obras desse mestre do Renascimento. São mais de 20 obras, entre pintura, escultura e arquitetura. E aqui na Galeria dell'Academia nós encontramos o original do David de Michelangelo, que é uma das suas grandes obras primas. Somente aqui dentro da Galeria dell'Academia existem sete obras do Michelangelo. Além do David, nós temos uma Pietà, um São Mateus e os quatro prisioneiros. Quem aí não sonha em conhecer um verdadeiro jardim à la italiana, com as suas fontes, labirintos, estátuas? Pois e bem, aqui em Florença o que não faltam são opções. Existem dez grandíssimos jardins monumentais, como o Jardim de Bóboli e o Jardim Bardini. Três jardins privados, como o Jardim Corsini e o Jardim Torridiani. Além de três grandes parques, onde a gente pode fazer passeios ao ar livre. Este é o Jardino dell'Horticultura, próximo da Piazza Libertà, onde fica a sua famosa serra de vidro e ferro, feita em 1880. Florença é refleta de festas tradicionais e históricas. Essa que nós estamos vendo agora é o desfile que precede a final do Carte Histórico Fiorentino, que acontece no dia 24 de junho, via do Patrono da cidade. Ao todo do ano, são cerca de dez os eventos, onde vocês podem ver desfiles como estes, ver jogos de madeiras. É uma tradição que mantém a cidade viva, mantém a tradição da cidade viva. O Ultrarno é o bairro mais cool do mundo. Quem teve esse título a este bairro de Florença foi o Guia Lonely Planet, por ser um local de novas tendências. Realmente, é aqui que se encontram os principais artistas ainda ativos da cidade, os artesãos, os restauradores. É um bairro a ser explorado, ruinha por ruinha. O Ultrarno é o bairro que se encontra atravessando o rio Arno. É onde fica o Palazzo Pitti, os Jardins de Bóboli, o Forte Belvedere, a Igreja de Santo Espírito, a Igreja del Carmine, a Igreja de San Mignato al Monte e a famosa Praça Panorâmica de Florença, de onde se tem uma linda vista para o pôr do sol, Piazzale Michelangelo. Se você visitar um museu por semana em Florença, você precisa de um ano para ver todos eles. São mais de 53 museus na cidade. E somente aqui dentro do Palácio Pitti encontram-se seis deles. Aqui no Palácio Pitti se encontram a Galeria Palatina, os apartamentos reais, o Museu da Prata, o Museu da Porcelana, o Museu do Costume e o Museu de Arte Moderna. Florença possui a maior cúpula em alvenaria do mundo. É a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo de Florença. Ela foi construída pelo Filippo Brunelleschi em 1420 e possui no total 55 metros de diâmetro e 116 metros de altura. E o mais bacana é que dali de cima você pode subir e ter uma vista panorâmica maravilhosa para Florença. No topo da cúpula do Duomo existe uma esfera com uma cruz dourada que foi projetada pelo André del Verrocchio junto do Leonardo da Vinci. Na época que o Leonardo da Vinci ainda era um seu pupilo. E existe uma lenda desta esfera que é tão grande que uma pessoa poderia entrar nela e ali dentro teria um pequeno grande tesouro. Será que é verdade? Florença é a capital da Toscana. Mas o que é essa Toscana que todo mundo fala, que todo mundo sonha em vir visitar? A Toscana é uma região da Itália. É como se fosse um estado do Brasil, correspondente ao nosso estado. E por ser a capital, Florença é a cidade mais bem conectada, mais bem interligada, seja via ferroviária que rodoviária, para conhecer as demais cidades desta região, como por exemplo Pisa, Lucca, Siena, Sandimiano, só para citar algumas. Portanto, se você quer escolher uma única cidade para fazer como cidade-base para conhecer outras cidades da Toscana em passeios bate-volta, sem dúvida, Florença é a sua melhor opção. E por falar em passeio, vem passear comigo. Estou esperando por você, para nós descobrimos juntos Florença e Toscana. Não só a sua beleza da parte artística e cultural, mas também, por que não, provar um vinho juntos na região do Quinto e Clássico, ou mesmo um Brunello de Montartino, um Nobre de Montapultiano. E o que não faltam nessa região são opções de vinhos bons. Então é isso, eu vou ficando por aqui, nos 10 motivos para conhecer Florença. E para saber mais, é só visitar o blog e me acompanhar também no Instagram. Por enquanto é só. Beijos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.